Brunoso, um relacionamento de 6 anos acabou com roubo, espancamento e prisão. O crime começou na Ceilândia e terminou no recanto das emas com a prisão do indivíduo. Após ele ficar 6 anos junto com a companheira, terminou, não gostou que ela está com outra pessoa, que ela já engravidou, decidiu bater nela, roubar as coisas e os detalhes dessa confusão. Você acompanha agora. No ar, deve, alerta. Brunoso, os policiais militares do G-Top 30 estavam em patrulhamento e receberam a informação de uma pessoa que ligou desesperada para o 190, dizendo que o ex-companheiro da sua irmã havia invadido a casa no começo da madrugada, por volta de uma hora da manhã, teria espancado todos que estavam lá dentro, roubado o celular, televisores e outros objetos dentro da casa. Segundo a denúncia, o indivíduo estava acompanhado de outro armado. Os policiais militares foram até o Sol Nascente, pegaram todas as informações e descobriram que o celular estava com o GPS ligado e o rastreamento estava apontando para a quadra 501 aqui do recanto das emas. Os policiais vieram até a residência do indivíduo, que é o suspeito de ser o autor do crime. A princípio não tinha ninguém em casa. Pouco tempo depois, o bonitão chegou e acabou sendo preso. Dentro da casa, os policiais encontraram o celular da mulher roubado, outros celulares suspeitos, televisores e os objetos que ele havia tirado de dentro da residência. O lance, Brunoso, é a desculpa que ele deu para cometer todos esses crimes. Segundo o suspeito, que não teve o nome divulgado, ele ficou revoltado e chateado porque a ex-companheira estava em um novo relacionamento. E quando ele descobriu que ela estava grávida, aí que o bicho pegou mesmo. E ele decidiu ir lá buscar as coisas que era dele, que ele havia deixado na casa com ela enquanto eles estavam em um relacionamento. Só que é claro, da forma que ele fez, está errado. Já que ele invadiu a casa no meio da madrugada, com um elemento armado, bateu em todo mundo, inclusive na mulher que está grávida, a ex-companheira dele, bateu no pai dela também, pegou os objetos e saiu. Segundo as informações da polícia, esse casal estava junto há cerca de seis anos. Eles têm dois filhos, um de quatro e outro de dois anos. Pelo que consta, na ficha desse suspeito, ele tem várias passagens por agressão e ameaça com base na lei Maria da Penha, já que ele teria outros oito filhos com mulheres diferentes. E sempre agindo da mesma forma, de forma agressiva, de forma cruel, principalmente depois que termina os relacionamentos. A polícia militar achou dentro da casa vários celulares que não pertenciam nem a ele, nem a ex-companheira. Há suspeita de que esses celulares sejam roubados em várias outras situações e foram apresentados na delegacia, assim como o suspeito. A arma utilizada para invadir a casa, assim como o outro comparsa, ainda não foram localizados. A ocorrência segue sendo investigada na 27ª Delegacia de Polícia. Def alerta. A verdade na lata. Def alerta. A novela da vida real com Brunoso.